Olá pessoal, então, como é que isso vai? Tudo em cima? Só quero dizer aqui umas coisitas. Estou aqui no meu bunker, estou aqui a curtir, aqui no calorzinho tropical. E lembrei-me de uma situação que ontem eu tive uma chamada com alguém da Europa de Leste, por acaso, já não estou no Leste há muitos anos, mas no Leste aprende-se muita coisa. Estava lá um asiático, que eu trabalho no Leste, como expatriado, e surgiu a discussão do que é um CEO, todos nós ouvimos essa expressão muito, o CEO, o Chief Executive Officer, não é? O Mastermind, o grande cérebro da coisa. E o que não falta aí são CEOs. É o CEO disto e daquilo. Eu lembro que nos anos 80, um General Manager, um gestor de alto gabarito, de grande responsabilidade, era respeitado pela maneira como interage, não é? Andava sempre fata e gravata, bem penteadinho, barba feita. Este era o CEO dos anos 80. Um homem de família, homem de valores e homem de posição. E essas empresas tornaram-se grandes. CEOs como o Warren Buffett e o Langley da P&G. Depois havia também o... Eu sei lá, uma carrada deles. Não me lembro agora dos nomes, desculpem lá, ainda vou estar aqui armado em chico esperto. Uma carrada de nomes, vão à internet e vejam. Mas o que é facto é que nos anos 80, pronto, vá, querem mais, vai ao Bill Gates também. E essa malta toda, esses old schoolers, eles andavam todos bem gostidinhos, bem viajadinhos e bem experimentadinhos. E depois nos anos 90, no final dos anos 90, começou aquela moda do Silicon Valley, as dot coms, a malta mais tecnológica. E então apareceram os indianos e apareceram alguns romenos e alguns russos na jogada. Então começaram a aparecer CEOs de mercados emergentes. CEOs de estilo assim um pouquinho mais descontraído. De chinelos e de calções. Só mais para a frentex. Muitos nem lavavam o cabelo, outros rapavam o cabelo, sei lá. Faz lembrar o CEO agora da Microsoft, o novo, que é indiano. Nada que se compara ao Jack, da General Electric. Esse era um animal. E um animal da negociação, quero dizer. O homem era mesmo agressivo no planeamento e muito acutilante na resolução de problemas relacionados com os processos. Portanto, ele era aí um Six Sigma, não é? Ora, o que é que é interessante? Começaram então os americanos a copiar estes indianos e a andar também t-shirtzita. Aquela ondinha do relax, aquela ondinha do lifestyle. Isso começou ali na zona do Mountain View, na zona do Silicon Valley, na zona do Google, e do Facebook, e do Yahoo. Portanto, essa malta toda, depois deu origem a esse fenómeno dos millennials. Até os exemplos do Zuckerbergs, do Facebook, e do Jeff Bezos, e do Amazon, e essa malta toda. E sempre t-shirtzinha, calção de ganga, um aspecto mais relax, que é para dar um aspecto jovem, um aspecto teenager, um aspecto fresco... a essa malta das tecnologias. Mas passados 20 anos, para alguns foi uns 25 anos, eles já estão velhos, ou seja, essa malta tinha 25, 30, hoje em dia tem 50, 60. Então, essa malta que eram os millennials, os CEOs, os millennials armados em mais descontraíditos, hoje em dia já são considerados fora de moda, porque já está fora de moda essa ondinha do mal vestido e do CEO de camisa limpinha, não usa marcas, não quer passar mensagens, quer ser independente, mas tem que utilizar as redes digitais para fazer passar a mensagem de uma forma muito sorrateira. Ora, com a pandemia de 2020, 2020 começou a surgir uma nova onda de CEOs, são os CEOs deles próprios, ou seja, com o desemprego, com a malta a trabalhar de casa, o trabalho à distância, trabalho remoto, e como não tem ninguém com quem trabalhar, trabalham sozinhos. Então, criam uma empresa, registram um domínio, e são os CEOs deles próprios, são os CEOs sozinhos. São, é o CEO que criou o seu próprio posto de trabalho. Se ele é um eletricista, um eletricista e criou uma empresa, tornou-se um CEO, é um CEO da sua empresa. Se é uma pessoa que vende flores na internet, é o CEO da venda de flores, tipo o Kefro, o Kefro indiano, mas na versão mais fofinha, ou seja, são mais bem vestidinhos, fazem os seus vídeos através do Zoom e do Skype e do Messenger, com um background, com muitos livros, ou então com muitas flores e quadros e coisas bonitas, para dar aquela imagem do CEO limpinho, agradável, que trabalha à distância com o seu computador, e que é rico, que se pode dar a luxo de trabalhar de casa, montadinho no seu computador, e sempre bem vestidinhos, com umas camisolinhas floridas, como eu, como eu, não é? E essa é a nova onda do CEO, portanto, esse CEO agora desta nova década, desta fase pós-Covid, é o CEO que está em casa, é o CEO que a partir do seu barracão, a partir do seu bunker, controla as operações globais e é como se estivesse de pijama, não me surpreenderia nada de terem um CEO um dia destes, de calções de banho, ou até de pijama, a falar com os seus funcionários e os seus parceiros e os seus revendedores em todo o mundo, ou seja, esta onda do negócio, que antes era uma coisa muito solene, hoje em dia parece que os negócios se tornaram fúteis. Claro que nem toda a gente se alinha nesse perfil, mas o que é facto é que, desde o Fatimira, na parte dos anos 80, até meio dos anos 90, depois a onda tecnológica dos Silicon Valley, da t-shirtzinha branca, a calcinha de ganga, a sapatilha, até 2019, e agora é o pijama, é a camisolinha, acho que já vai, é o trabalhador nómada, que anda aqui ali com um computador, vai para a Costa Rica, vai para o Panamá, vai para a Malásia, vai para as Filipinas, e trabalham ali numa esquina com uma internet connection, às vezes roubada do Starbucks, ou então um Wi-Fi público, uma network pública qualquer, e fazem o seu serviço, fazem umas traduções, fazem uns serviços, fazem umas consultadorias quaisquias a troco de migalhas, e vivem como uns viajantes, são uns caixeiros viajantes de computador debaixo do braço, portanto já não andam com a mala, andam só com o computadorzito, e é a nova onda do CEO do século XXI pós-Covid, portanto este será o novo CEO, será o CEO, este já não é a Millenium, este é o CEO Z, ou CEO Alpha, porque a seguir ao Z, já não há nada depois do Z, virá então o Alpha, que é a geração Alpha, que é aqueles que já vão crescer nesta geração do trabalho de casa, precisás de chinelo e camisas às florzinhas, e estás o CEO a controlar o mundo inteiro da tua casa sentadinho, a comer um petisco, e a gerir à distância, de forma confortável, os teus negócios e o teu trabalho, seja ele qual for, e tens mais qualidade de vida, tens mais tempo para a família, e tens mais tempo para ti próprio, portanto, meus amigos, eu só queria realmente chamar a atenção para esta nova onda, há gente que poderá não compreender o estilo destes novos gestores, mas também não estou aqui para convencer ninguém, só vos quero dizer que andar enfiado no carro, a viajar de um lado para o outro, ou então andar enfiado em escritórios, a aturar gente manhosa, e andar no meio daquelas papeladas, isso já foi do século XX, isso já deu o que me a dar, hoje em dia, no século XXI, pós-Covid, a malta está no seu búnker, sai do búnker, apanha a natureza lá fora, um ar fresco, ouve uns pássaros a cantar, vai dar um bolhito à praia na hora do almoço, e depois volta para o seu búnker, a executar o seu trabalho, com o seu computador, vestido normalmente, com o seu estilo habitual, como se fosse uma situação informal, e porque não vale a pena estar a fingir, não vale a pena estar com artimanhas, visto que hoje em dia a credibilidade à distância é bastante complicado de provar, é muito difícil fazer negócios à distância, mas o mundo caminha para essa fase, e na iminência de uma guerra, que está muito próxima, na iminência de um conflito, voltamos aos anos 40, àquela altura das telefonistas, em que as telefonistas tinham que estar escondidas no búnker, a fazer chamadas, a mandar vir as armas, e os mantimentos, e as encomendas, e geriam aquela coisa toda à distância, depois tinham aqueles gestores da logística, que tinham aqueles códigos secretos, que mandavam vir os carregamentos, assim de forma sorrateira, o mundo caminha para isto, meus amigos, este século XXI vai ser muito estranho, muito artificial, e desejo-vos boa sorte, na vossa caminhada, um abraço aqui do búnker, e então, até breve!